Pinhais agora tem muito mais qualidade de vida. E você também pode ter. Fale com seu médico e faça exercícios físicos regularmente. Nunca é tarde para começar e os benefícios saem enormes. Aproveite. Pinhais agora tem academias ao ar livre, tem bosque municipal e tem o centro do idoso para a terceira idade. Com exercícios físicos você vive mais e melhor. Prefeitura de Pinhais. Faz mais por você. Faz mais por você.